Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje é domingo, dia de que? Marido na cozinha! Amo! E eu vou mostrar pra vocês já já o menino que ele tá fazendo hoje pra gente aqui, tá? Então pra você que ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha, tá? Pra você não perder os próximos vídeos que a gente for postando aqui, tá bom? Então já vou virar a câmera aqui pra poder mostrar pra vocês o nosso menino. Gente, o almoço de hoje vai ser peixe... é tilápia, né amor? Isso, tilápia. Peixe tilápia, vai fazer ensopado ou frito? Frito ao molho do camarão. Frito ao molho de camarão. Aqui com o camarão, que ele vai fazer o... Vai fazer o que com esse camarão, filho? Vai ser um molho refogado. Um molho refogado de camarão, já tá aqui já temperado. O peixe também já temperado. Aqui ele já separou todos os temperos que ele vai usar. E vai fazer também o... Pirão de camarão. O pirão de camarão, né amor? Vai estar pronto aqui. Aí depois quando tiver tudo prontinho, ele já armou tudo aqui pra ele poder começar a agilizar. Aí quando tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês, tá? Então é no processo de que ele for fazendo, eu mostro. Oi bebês! Olha como é que morte. Olha como é que morte. Dá bom dia. Bom dia, gente! Dá bom dia pro povo do YouTube. Oi gente, bom dia pra vocês! Tudo bem com vocês? Dá bom dia, filo. Oi, fila! Dá bom dia! Geladeirinha bem saudável, gente. Olha! Aqui tem duas panelas, ok. Mas a geladeira tá de ponta a ponta, só fruta e legumes. Bem fechado, final de semana chuvoso, né? Amanhã é segunda-feira, dia de finado. E gente, eu queria então se entender por que todo ano, dia de finado, o tempo chove. Eu não consigo entender isso, né? Coisas de Deus. Então o tempo tá bem fechado, ó. Eu nem sei se eu vou caminhar hoje. Mas é isso, gente. Só pra poder mostrar pra vocês aqui. Nosso dia de domingo. E eu espero que vocês estejam gostando. Olha como é que o tempo tá. Tá bem que ele não sei o amor macio. Mas acredito que vai chover já já, que tá ventando muito. Gente, esse aqui é o nosso almoço. Como sempre, eu falo pra vocês, né? Marido na cozinha. Ele fez aqui um peixe. Ao nome de camarão. Tá uma delícia, gente. Claro que eu já dei uma experimentada, né? Esse arroz lindo aqui também. Arroz com cenoura e temperos. Aqui tem um bobó de camarão. E o nosso suquinho de melancia. E pra sobremesa, né? Que saiu um pouquinho da regra do regime. Aqui tem um cuscuz. Que vai ser a nossa sobremesa. Então assim ficou a nossa mesa. Bem simples. Porque nós somos simples. Já que somos pobres, tá? Mas a gente tenta sempre, final de semana. Sempre comer uma comidinha gostosa. E meu marido, como eu adoro ir pra cozinha. Então ele tenta sempre fazer uma comidinha bem gostosinha pra gente. Nosso final de semana. Sai daquele trivial, né? Do arroz, do feijão de sempre. Aquela coisa de sempre. Aí final de semana, como ele sempre gosta. Então eu adoro também isso. Vocês sabem, já cansei de falar. Então é isso. Agora a gente vai almoçar aqui, tá? Tudo muito simples. Mas feito com muito amor e feito com muito carinho. Tchau. 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 vai levar pra poder caminhar ela até o final, lá de onde a gente tem que virar. Vambora, gente. Contagem regressiva. Fizemos 24 minutos. Agora vamos entrar aqui, ó, no Hortifruti pra comprar uma água de coco. Pra poder beber. Doei, ó. Deu pra suar. Também tô com essa blusa aqui, ó. Mas deu pra suar legal. Até que deu pra dar pra suar, ó. Vamos. Gente, já cheguei em casa, graças a Deus. Olha, fizemos mais ou menos uma hora de caminhada. Nós pegamos ali a praia, que eu mostrei pra vocês. E viemos pela aquela estrada que eu falei. É o total de tudo. Até essa hora que nós saímos de casa, até o horário que nós chegamos, fizemos mais ou menos uma hora de caminhada. Então é isso. Vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o domingo aqui comigo, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Não se esqueça de deixar o like, fazer o comentário de vocês, que eu vou responder a todo mundo. Eu adoro receber o comentário de cada um de vocês, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Fui. 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 Tchau.